Meu nome é Ricardo Henrique Raul, eu sou indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio, em que pese haver uma portaria criminosa, ilegal, me apartando do meu cargo público. Hermanos indígenas, eu venho a denunciar esse assassino, Marcelo Javier, como inimigo de vocês. Esse companheiro de Colômbia que ha dicho de las muertes de las milícias contra os indígenas, esse homem é um miliciano, esse homem, esse homem, Marcelo Javier, não representa a Fundação Nacional do Índio, é um assassino, é um miliciano, é amigo do governo golpista que está amenazando a democracia em Brasil. Esse homem não pertence a cá, não é digno de estar entre vocês, não é digno de estar entre vocês. O Itamaraty é uma vergonha, o Itamaraty está sendo babado e miliciano, Marcelo Javier é um miliciano, esse homem é um assassino, esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira, esse homem é responsável pela morte de Filipe, miliciano, você é um miliciano, Javier. Seu miliciano, miliciano, bandido, vai bola nele, vai pra fora, desculpem, graças. Só pra eu entender, essa exoneração foi em 2019 ou foi antes de você mudar o exterior? Não, foi em 2020, eu estava asilado, então covarde de mente, eu deveria ter sido processado. Se você quer demitir um funcionário público concursado que superou o estágio probatório, que tem 10 anos de casa, você tem que abrir um processo administrativo. Como eu estava asilado e como não havia motivo pra me processar, o que é que o Marcelo Javier e sua quadrilha de colaboradores, alguns do quadro da FUNAI, o que eles fizeram? Eles retroagiram, eles retroagiram ao meu estágio probatório. E por que você pode exonerar um servidor que está em estágio probatório? Eles retroagiram, é um caso único na história do direito administrativo, é uma exoneração retroativa. Então eu tinha 10 anos de FUNAI, eu tinha 10 anos de FUNAI, eles voltaram em 2015 e arrumaram lá um erro formal, uma assinatura que não havia na minha avaliação e falaram, ah, ele não superou o estágio probatório, portanto ele pode ser exonerado. Eu superei meu estágio probatório, eu não posso ser exonerado. Eu posso ser demitido, se eu cometer uma infração, uma infração, aliás, qualquer funcionário que cometa uma infração pode e deve ser demitido, mas mediante um processo disciplinar, mas mediante um processo disciplinar com direito à defesa. Isso me foi negado, eles acabaram me exonerando ilegalmente. Você pretende voltar para o Brasil em algum momento para corrigir essa situação, Ricardo? Como é que está isso daí? Olha, Cíntia, é possível e é fácil. É possível, é fácil e será. E será. Eu tenho tido contatos com... Porque a eleição já está ganha, o Lula vai ser o próximo presidente do Brasil. E o Lula sempre teve muita atenção à questão indígena. Dilma Rousseff não teve não. Dilma Rousseff não teve não. Dilma Rousseff foi uma desgraça, foi uma tragédia. Na condução da política indigenista. E por essa razão, muitos indigenistas, e eu mesmo, para falar a verdade, eu saldei o golpe que a derrubou, porque eu sou indigenista. O meu compromisso é com o indigenismo. E a gestão da Dilma Rousseff na questão indígena estava sendo desastrosa. Me arrependo dessa posição, de ter saudado o golpe que a derrubou. Me arrependo. Pretendo desde que haja reais condições. Porque o Lula vai ganhar o governo. Nós não sabemos se os grupos milicianos que se propagaram como uma metástase a partir do governo Temer e se solidificaram a partir do governo Bolsonaro, eu não sei se esses grupos, aos quais eu enfrentei e sigo enfrentando, eu não sei se esses grupos terão poder, se o poder deles vai ser desarticulado. Se esse poder não for desarticulado, não haverá condições. Não haverá quem garanta a minha vida e as minhas condições de exercício da função de indigenista. Nesse caso, eu não posso retornar. Ricardo, você repercutiu bastante na imprensa essa semana e também nas redes sociais por causa do vídeo que gravou ali o momento em que o Marcelo Xavier, que é o atual presidente da FUNAI, se sentiu muito constrangido com as palavras que você falou para ele ali na Assembleia Geral da... Como que é o nome da instituição? Perdão. FILAC, né? FILAC. FILAC. Isso. Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina. Perdão. Você ali falou... É do Caribe. E do Caribe. Você ali falou na cara do atual presidente da FUNAI que ele era um miliciano, um bandido, que ele era responsável, ainda que indiretamente, pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. E aí, ele constrangido, saiu da sala. Para matar a curiosidade de quem assistiu esse vídeo, Ricardo, você saiu em seguida. O que aconteceu depois que vocês dois saíram da sala? O que aconteceu depois? Aquele rato covarde estava correndo, correu como o rato que é. Correu como o roedor que é. Pouco depois, eu fui abordado pelo corpo de segurança do ministério. Nós estávamos no interior de um palácio suntuoso, que seria o ministério das relações exteriores. Na verdade, os espanhóis optam pela nomenclatura assuntos exteriores. Então, dentro daquele palácio, eu fui imediatamente abordado por membros da Guardia Civil Espanhola e por membros do Serviço de Segurança do Ministério de Assuntos Estrangeiros ou Exteriores do Governo da Espanha. Eu fui conduzido a uma sala, fui identificado, fui submetido a um interrogatório preliminar e superficial e, após isso, eu fui liberado. Foi o que aconteceu. O Marcelo Xavier deve ter corrido de volta para a embaixada. Da parte do governo da Espanha, então, você não recebeu nenhum tipo de sanção? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Posteriormente, eu fui informado que o Marcelo Xavier se apresentou numa comissaria de polícia, que eles dizem comissaria, né? Eles dizem comissariado, ele se apresentou numa comissaria de polícia e redigiu lá as mentiras que devem ter lhe ocorrido no seu cérebro pequeno. Seria como um BO, seria um registro? Exatamente. Isso, isso. Você já foi convocado para depor nisso daí? De maneira alguma. Não, 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 não. A deputada Maria Dantas, que é uma grande brasileira, hein? Uma brasileira que foi eleita deputada das Cortes Espanholas. Ela está acompanhando o nosso caso. Ela também fez manifestações. Ela está encaminhando, via parlamentar, parlamentariamente, no parlamento, um protesto contra a presença de um criminoso tão nefasto como o Marcelo Xavier, em território espanhol, outros partidos políticos protestaram contra a presença de Marcelo Xavier em território espanhol, e essa deputada me informou que no máximo terá havido uma infração administrativa e que eu posso ser multado, né? Que eu posso ser multado. Eu não cometi crime nenhum, a Constituição Espanhola e as leis que protegem os direitos humanos na União Europeia, elas protegem plenamente o direito de manifestação. Eu não agredi aquele covarde. A pessoa covarde se sente agredida com qualquer coisa. Se ele se sentiu agredido, eu recomendo que ele vá tomar testosterona, que ele vire homem, porque eu não agredi ninguém. Eu falei. Eu falei. Eu não cometi crime nenhum e não há menor possibilidade de haver sanção penal contra o meu procedimento. Certo. Ricardo, então você relatou aí que você não chegou a conversar com o Marcelo Xavier depois que ele deixou aquela sala. O governo, a FUNAI, o Itamaraty e algum representante do governo brasileiro te procurou depois daquele episódio ou não? Se procurassem, receberiam silêncio ou pedrada, porque eu não converso com membro de um governo genocida, criminoso e miliciano. Eu não respeito, eu não reconheço, eu não confiro legitimidade a nenhum membro desse governo criminoso, desse governo golpista. O Brasil vive num golpe militar. Nós estamos num golpe de Estado. Portanto, todos que estejam ligados, ainda que remotamente, ao governo Bolsonaro, perderam qualquer legitimidade. Eu me recuso. Eu lhes nego legitimidade para falar comigo. E como foi, Marcelo? Antes, eu quero muito entrar no mérito dos apontamentos que você fez, mas eu queria saber qual foi a reação também do pessoal que estava ali naquela assembleia. Como que foi recebido? Foi de espanto. Foi de um silêncio cauteloso. Ninguém se levantou, porque é o racismo estrutural, né? As pessoas pensam que os indígenas são tolos. Não são... Ah, e detalhe, viu, Cíntia, aquela solenidade, por estatuto, ela deveria contar com a presença de um representante do governo do Estado-membro e um representante dos povos indígenas. O Marcelo Xavier é tão perverso que ele não levou nenhum indígena. Não havia nenhum indígena brasileiro lá. Não havia nenhum indígena. Só havia o Marcelo Xavier. Por quê? Para ganhar diária, porque é um safado. Estava lá para ganhar diária. Estava lá para ganhar diária. Para passear na recoleta, né? Não sei, para frequentar algum prostíbulo masculino ou feminino. Para isso ele estava lá. Para isso ele veio, né? Então, a reação posterior, os indígenas, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Por quê? Porque todos sabem que se trata de uma figura nefasta, perversa e criminosa. O Marcelo Xavier não gosta de índio. Ele é um racista. Ele odeia índio. Ele entrou na FUNAI para destruir a FUNAI. E aí conseguiu. Eu penso que conseguiu. Esse compromisso de campanha do Bolsonaro foi cumprido. Eu penso que a FUNAI não tem mais condição de existir. Era isso que eu ia questionar, Marcelo. Ricardo, perdão. Porque, abrindo aspas para o que você falou, você chamou ele de assassino, miliciano, responsável pela morte do Bruno e do Dom, um homem que não pertencia àquele local que era uma assembleia. Não pertencia. Em defesa dos povos indígenas. Então, conta para a gente por que, na sua visão, a FUNAI foi desmontada por esse governo. O que aconteceu que também te levou a deixar o país? Primeiro de tudo, os regimes totalitários de direita, os fascistas, eles têm uma estratégia de psicologia de massa muito utilizada, é a criação do inimigo interno. O Ripper fez isso com os judeus. O Mussolini fez isso com os comunistas. Os poloneses, o regime fascista polonês, porque havia um regime fascista na Polônia em 1939, fez isso com os russos, com minorias, com minorias étnicas. O governo Bolsonaro, ele se valeu dessa estratégia porque são todos canalhas da mesma cepa, ele se valeu dessa estratégia e escolheu o indígena. Olha a sacanagem, pô. Justos os povos indígenas. Nós roubamos o país deles. A rigor, nós somos hóspedes. Mas o Bolsonaro escolheu os indígenas como alvo do ódio dos seus seguidores. Outra coisa, ele tem um compromisso com os grupos criminosos, madeireiros, com os grupos criminosos de extração ilegal de ouro. E é sabido que nos territórios indígenas esses recursos são muito abundantes. Então ele precisava atacar o índio para poder entrar na terra do índio porque esses grupos criminosos estavam apoiando, estavam apoiando. Então, e a FUNAI, nós tínhamos uma, nós temos uma tradição pelo menos da banda limpa da FUNAI. Nós temos uma banda podre muito grande lá. Nós temos uma banda podre corrupta muito grande lá, inclusive de alguns assistas, né? Então ele percebeu que o órgão já estava fraco. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, declarou durante a campanha. Ele declarou. A FUNAI não tem mais jeito, eu vou entrar lá com uma foice. Ele entrou e começou a cortar cabeças. A minha cabeça, a cabeça do Bruno, a cabeça do Rili. Muitos colegas, muitos bons indigenistas. Hoje, eu nomeio Raimão Raiméria dos Santos Mota. Eu nomeio Rafael dos Santos. Eu nomeio Guaraci, Guaraci Mendes da Silva abandonou a FUNAI. Um concurso dificílimo, né? Ele exonerou. Ele, sim, pediu exoneração, assumiu outro cargo público. Então, começou a haver um projeto de assédio laboral muito grande. E isso foi uma das maneiras pelas quais o Marcelo Xavier conseguiu destruir e aleijar a FUNAI. Uma outra maneira, além do acosto laboral, foi quebrar as verbas, né? Tirar as verbas para combustível. Sem o combustível, a gente não pode subir na caminhonete e ir acudir à comunidade. E foi assim que a FUNAI, hoje, se encontra destruída. Mas, atenção, a FUNAI já vinha mal. A FUNAI já vinha mal. A gestão da Dilma foi desastrosa. A gestão do Temer também havia muita queixa dos indígenas. E queixas mais que justificadas quanto à nossa capacidade de atuação, quando a FUNAI já era mal vista. Ela já era muito mal vista. Mas qual era a queixa? Qual foi o erro da gestão Dilma e Temer, especificamente? Como que você descreveria? Foi o aparelhamento. O aparelhamento, eles mandaram muita gente. Porque o nosso cargo é indigenista especializado. É necessário uma especialização para cuidar desse tema tão sensível. O aparelhamento foi uma das maneiras. Você precisa dar emprego para o seu cabo eleitoral. Você pega o seu cabo eleitoral e bota dentro da FUNAI. E bota dentro da FUNAI. O Bolsonaro também fez isso. Mas começou lá atrás. Começou com a Dilma. Começou com a Dilma. De aparelhar. De colocar gente de fora que não entende nada. Isso desarticula. A partir do Bolsonaro, ele começou a colocar milicianos. Como o Tenente Jussi Elson, da Marinha. Amigo do Jair, do Xavier. Por isso que eu posso falar com bastante tranquilidade que o Marcelo Xavier é um miliciano. Porque é um amigo dele. Porque ele nomeou um amigo dele. Um oficial da Marinha. Olha só a Marinha de Guerra urinando na memória de Itamandaré. Um Tenente da Marinha que era um corrupto. Um ladrão que trouxe milicianos da PM do Amazonas para extorquir indígenas e fazendeiros lá na coordenação regional da FUNAI de Barra do Garças. Que é a origem do Marcelo Xavier. É onde ele assumiu como delegado de milícia federal. Então, foi como o Bolsonaro conseguiu destruir. Antes, o Temer e a Dilma entregaram os cargos superiores de direção na mão de incompetentes. Na mão de estúpidos. O Bolsonaro entregou na mão de criminosos. E a comunidade sente isso. Então, eles já viram a FUNAI. Pô, a FUNAI não funciona. Agora, depois de quatro anos, eles dizem. Pô, a FUNAI funciona, mas é para oprimir a gente. É para oprimir a gente. Então, a marca está podre. Eu não sei se a FUNAI tem salvação, não. Eu não sei. Ricardo, você citou na sua fala, no vídeo lá, quando você falou com o Marcelo Xavier, você citou o Bruno Pereira, né? Qual que é a relação que você tinha com ele? Vocês eram amigos? Pode falar. É, nós somos bons colegas. Nós nunca trabalhamos no mesmo campo. Então, não foi possível aprofundar a amizade. Porque nós não estivéssemos... Mas vocês conversavam sobre ameaças de vida que vocês recebiam, medo de... Conversei, conversei, claro. O Bruno era um mito, né? O Bruno era um mito na FUNAI. O Bruno, o que eu como indigenista, porque o mais importante, o mais difícil no nosso trabalho é estabelecer um vínculo afetivo com a comunidade com a qual nós trabalhamos. Isso leva... Bom, leva tempo pra mim, que sou cabeça gorda, que não sou tão genial. Então, o que eu conseguia... O que um indigenista razoavelmente eficaz demora, um, dois anos, pra conseguir... O Bruno conseguia em meia hora. Ele conseguia em uma hora. Esse era o grande diferencial. Essa é a grande perda do Bruno. Eu conheci o Bruno Pereira, nós entramos juntos no mesmo concurso, em 2010. Posteriormente, participamos de algumas operações juntos, né? Eu fui muito amigo, isso sim, sou muito amigo do antecessor do Bruno, no cargo mais estratégico da FUNAI, que é a Coordenação Geral de Índios Isolados de Recente Contato. Lá só vai a elite, a nata da FUNAI. Eu tentei ir pra lá e não consegui. O Bruno foi e se tornou o gestor daquela unidade, né? É a Coordenação Geral de Índios Isolados. Onde se faz o indigenismo mais, mais, mais emocionante, mais necessário, mais profissional mesmo, né? Então, então... Mas antes de chegar lá, eu e o Bruno participamos de algumas missões juntos. Você deixou o Brasil em 2019 e, segundo algumas reportagens que eu li, foi por causa das várias ameaças que você recebeu, né? A ameaça de morte. Inclusive, teve uma arma apontada pra sua cabeça. Você quer falar desse episódio, contar quem te ameaçou? Qual foi o estopim assim que você falou? Cíntia, na nossa profissão, se você não recebe ameaça, é porque você é um vagabundo. É porque você não trabalha. O indigenista, o funaiano, o rondoniano com coração, ameaça sempre teve. A ameaça sempre teve, né? Muito eventualmente alguma se cumpria. Mas nós sabíamos lidar com isso. A partir do governo Bolsonaro, o problema é que as ameaças passaram a vida. Não dos bandidos a quem a gente habitualmente combate. Por bandidos, eu digo, o invasor de terra indígena, o garimpeiro e o madeireiro, né? Com esses daí, a funai, nós sabemos como lidar. Mas, a partir do governo Bolsonaro, madeireiros, garimpeiros, invasores, eles passaram a contar com a proteção ostensiva, mediante paga, de efetivos da polícia militar, com milicianos, né? Com a milícia, com participação de policiais civis e também de policiais federais. Então, a partir daí, foi que a situação começou a ficar muito complexa, né? Foi a partir daí que o número de mortes explodiu. Foi depois da morte do Maxiel que eu percebi. Eu falei, poxa, meu, a coisa tá ficando, as coisas mudaram. Mas eu vi que as coisas tinham mudado mesmo, quando um subcomandante de um batalhão da polícia militar do Maranhão, Major Allan, invadiu a minha sala na FUNAI, dentro de um órgão público federal, foi a paisana, como bom miliciário, mas deixando entrever o volume da pistola dentro da calça, pra recuperar uma motocicleta que eu havia prendido dois dias antes. Motocicleta era instrumento de crime ambiental, tava sendo utilizada num acampamento de madeireiros, de criminosos ambientais. Então, a partir daquele momento foi que eu vi, o mundo está pelo avesso. Aqui já não há Estado de Direito. Porque eu estou vendo um auto-oficial da polícia militar, que hoje é milícia militar, a PM tem que ser abolida, já não nos serve mais. Mas foi a partir desse dia. E pior que isso, nós denunciamos ao Ministério Público Federal, a Polícia Federal, não fizeram nada, não fizeram nada. Talvez essa seja... Não, eu penso que não. Eu penso que o Ministério Público Federal está bastante infiltrado por esse quisto miliciano, né? Está infiltrado, sim. Não vem falar, o Ministério Público Federal é amigo do índio. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Olha o tanto de crimes que esse governo está cometendo. Bom, o Ministério Público Federal, quem é? É Aras. É Aras. Eu vou confiar no Aras para defender o direito fundamental do indígena? Não vou. Igual o Aras, a maioria dos procuradores da República se comportam. Na questão indígena, pelo menos. Sim. Foi quando... Foi depois dessa ameaça. Foi depois que o investigador carioca, que age, que é do mesmo grupo criminoso do Major Aras. Depois que esse cara me colocou uma arma na cabeça, foi que eu decidi, foi que eu falei, eu vou sair do país. Eu tomei essa decisão, um mês depois mataram o Paulo Paulino Guajajara, que era um amigo meu, que trabalhava comigo, que era um indígena fabuloso, um guardião de seu território, um líder Guajajara, cuja memória será eterna. Depois que mataram o Paulino, do Paulo Paulino, foi que eu percebi. Aqui não tem mais condição de trabalho. Eu preparei um dossiê e entreguei na Câmara dos Deputados, porque eu não confiava, não confio na Polícia Federal nem no Ministério Público Federal. Entreguei na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados, e dois dias depois pedi asilo na Noruega, porque eu sabia que o meu nome seria vazado e de que haveria retaliações contra mim. O que aconteceu com esse dossiê? A Câmara, o Conselho de Direitos Humanos fez alguma coisa? Nada, nada, nada. Estão todos anestesiados. Eu pedi, assim que me foi concedido o asilo provisório, lá na Noruega, e que eu fui alocado num campo de refugiados bastante bem cuidado. Nós tínhamos acesso à internet. Assim que eu tive acesso à internet, eu comecei a pedir para meus amigos, gente, por favor, liguem lá na Câmara dos Deputados, cobrem, cobrem. Muitos fizeram, muitos fizeram. Advogados ocupadíssimos, companheiros da Unesp, separaram o seu tempinho, ligavam lá, recebiam evasivas, ah, está tocando. Não aconteceu nada. Mas tem algum parlamentar responsável? Ou parlamentar responsável? Tinha, tinha. O marido da Fátima Bernardes. Ele era o vice-presidente lá da comissão. Mas acho que ele devia estar gravando alguma coisa para o Instagram, né, meu? E deixa os índios mortos lá. Não tem problema, não. O Ricardo está falando do deputado Túlio Gadelha. Se eu não estiver muito enganada, que hoje está na rede ou no PSB. Eu vou confirmar daqui a pouquinho, tá? Mas, enfim. Então, você pediu, foi para a Noruega e ficou, acho que, dois anos lá, foi isso? Fiquei dois anos, dois anos. Me concederam. Assim que eu cheguei, eu pedi, eles fazem um interrogatório. Eu achei o interrogatório bastante, bastante incisivo, né? Mas, aqui eu tenho que agradecer Sônia Guajajara. Tenho que agradecer o deputado Orlando Silva. Tenho que agradecer a doutora Adriana Nogueira Franco, que é daquela dízima do Ministério Público, que ainda se preocupa em fazer justiça. Todos eles me produziram documentos, dirigiram documentos às autoridades norueguesas, atestando a situação real de risco para a minha vida. Por conta dessa documentação, eles me concederam um asilo provisório. Por dois anos, eu fiquei lá. Até que foi descoberto, foi descoberto não, porque eu já tinha declarado, que eu tinha o passaporte italiano. Então, diante desse fato, meu advogado me alertou, meu advogado norueguês me alertou, que as leis internacionais, aqui do espaço Schengen, elas proíbem. Um espanhol não pode pedir asilo político na França, né? Um português não pode pedir asilo político na Dinamarca. É o meu caso. E por essa razão, por essa razão, o meu advogado falou, o seu asilo definitivo não será concedido. Mas a gente pode aqui, na base da chicana, né? Eu posso manter aqui indefinidamente. Aí eu falei, não, não quero. Aí não me serve. Por outro lado, apareceu uma oportunidade muito grande aqui em Roma, que é o de tentar fazer uma denúncia contra esse governo genocida pelos italianos que o Bolsonaro e a quadrilha dele mataram de Covid aí no Brasil. A justiça italiana pode julgar o Bolsonaro pelos italianos que ele matou de Covid aí no Brasil. Então, eu me desloquei até Roma e junto com colegas advogados e amigos advogados dos tempos da Unesp, eu fui pra Roma pra tratar dessa questão. É a isso que eu estou me dedicando agora, não mais na qualidade de indigenista, mas na qualidade de advogado. Ah, então agora você está advogando em benefício das famílias, é isso? Das vítimas? Não. 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 Como que é essa ação? Não se trata de uma ação civil, se trata de um... É uma ação de homicídio, né? No nosso entendimento. Bolsonaro, Pazuello, o coronel Elcio Queiroz, o coronel Elcio, não sei se era um dos... Enfim, a cúpula do governo brasileiro cometeu homicídio contra 400 mil brasileiros. Entre esses 400 mil brasileiros, havia muitos que tinham a cidadania italiana. Se tinha cidadania brita italiana, a justiça italiana, ela julga assassinos italianos, se a justiça do país onde o crime foi cometido não for capaz de fazê-lo. Eu vejo a justiça brasileira como incapaz, acovardada, aterrorizada e uma boa parte apoia. Uma boa parte da magistratura apoia até entusiasticamente esse governo criminoso. Então, nós vemos que não há possibilidade de que se faça uma investigação desses homicídios na justiça brasileira. Nós estamos aqui para que a justiça italiana investigue esses homicídios contra italianos que morreram de covid no Brasil. No nosso entendimento foi homicídio e nós estamos trabalhando nisso. Não se trata de uma ação indenizatória. Nós não queremos saber de dinheiro. Nós não queremos saber de indenização. Nós queremos saber da injustiça penal. Nós queremos que assassinos sejam punidos. É por essa razão que eu me desloquei de Oslo para viver precariamente em Roma. Mas estou firme. Estou firme. Ricardo, só para eu pontuar aqui, você tem família? Teve proteção para a sua família? Não. Você foi sozinho para o exterior? Depois da repercussão, não deu para eu trazer a minha mulher e o meu filho porque eu fui na frente. Eu não poderia tirá-los. eu os levei para uma aldeia. Deixei bem seguros. Numa aldeia indígena onde eu tinha uma relação muito boa com os caciques. Eles comprometeram a proteger a minha mulher e o meu filho. E aí eu fui para a Noruega com compromisso. Eu falei, olha, quando me concederem um asilo, vocês vêm. Aí aconteceu o Covid e a Noruega fechou as fronteiras. A Noruega fechou as fronteiras. Eles se deslocaram. Minha mulher acabou não aguentando. Ela não se adapta com a vida tribal. Retornou para a Imperatriz. Agora eu não vou revelar onde ela está no momento. Mas depois de ontem, depois da ação de ontem, eu estou muito preocupado. Eu estou aflito e esse vai ser, tem que ser uma das minhas prioridades agora, que é retirar minha mulher e meu filho do Brasil. Mas a ação de ontem que você está comentando foi o que? Foi a notícia do... O esculacho no Marcelo Xavier. As denúncias contra o Marcelo Xavier. Os milicianos e os bolsonaristas são unidos. Eu não leio. Ameaça nem discurso de ódio. Mas não para de chegar. Não para de chegar. E eu não quero que isso contamine a paz da minha mulher e do menino. Eu preciso retirá-los daí. É nisso que eu estou me preocupando agora. Estou trabalhando nisso agora. Sim, seguramente. Ricardo, você consegue contar para a gente como que o Marcelo Xavier foi parar no FUNAI? Por que ele foi escolhido? Claramente. Sei. Sei muito bem. O Marcelo Xavier ele tem vínculos antigos de amizade e de vínculos de vassalagem com um grande miliciano, com um grande criminoso chamado Luiz Antônio Nabangarcia. Luiz Antônio Nabangarcia foi... ele montava milícias para a antiga UDR, que foi um grupo paraterrorista criado por outro grande bandido chamado Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Muito bem. O Luiz Nabang, ele... é um homem que declara o ódio dele aos índios claramente. Você pode pesquisar aí. Quem está dizendo é o Gilberto de Menstein. Quem disse, na verdade, foi o general Franklin Berg. O Nabangarcia ele sempre foi capanga... O Marcelo Xavier sempre foi capanga do Nabangarcia. E o Nabangarcia como agronegócio, né? Aliás, agronegócio é coisa nenhuma. Esses caras não são negociantes, não. Eles são os senhores feudais. É o grupo que atualmente está no poder. E o Nabang, ele é o... o porta-voz do agronegócio dentro do governo Bolsonaro. O Marcelo Xavier sempre teve uma relação de amizade subserviente com o Nabangarcia. E já no governo Temer, o... o... o Marcelo Xavier acabou na FUNAI. O primeiro cargo dele na FUNAI foi como ouvidor da FUNAI. Ele foi o Temer. O grupo criminoso do Temer fez o Temer nomear o Marcelo Xavier ouvidor da FUNAI. E lá ele já começou, desde logo. A ouvidoria serve para escutar as reclamações dos índios. O Marcelo Xavier como ouvidor da FUNAI, ele ficava mandando ofício para a polícia militar atacar, reprimir os indígenas. isso está documentado. Claro, claro que eu sinto eu só posso ter sentimentos negativos porque eu amo a causa indígena é a minha vocação. Mas foi como o Marcelo Xavier foi parar na FUNAI. Ele foi parar na FUNAI no cargo de ouvidor por imposição do Nabangarcia ao corrupto Michel Temer. Foi como ele foi parar lá. Depois, como ele mostrou serviço, um descaro muito grande, um ouvidor da FUNAI pedindo que a polícia reprimisse indígenas. Isso deve ter chamado a atenção da mente perversa do Bolsonaro e ele, ah, esse é o cara. Esse é o cara para a gente proceder o desmonte e a destruição da FUNAI. Eu penso que eles conseguiram. Eu gostaria de transmitir aqui a nossa inquietude. Primeiro, precisa parar com essa história de se vai ter gol. Já houve golpe. Nós já vivemos uma situação onde o Estado de Direito já não vigora. O Estado de Direito já não vigora. Nós estamos vendo ações de milícia da PEMERG, que é uma grande organização criminosa. A PEMERG é uma milícia que usa farda azul, massacrando populações faveladas. Não venham me falar que isso é o normal, que isso é o Estado de Direito. Posso não ter sido um grande advogado, mas eu sei reconhecer um Estado de Direito quando eu vejo um. O Brasil não é um Estado de Direito. Nós vivemos uma situação de golpe. A única dúvida é se esse golpe vai continuar. A única dúvida é se esse golpe vai continuar. Luiz Inácio Lula da Silva já está eleito. A única dúvida é se vai ser no primeiro turno ou no segundo, mas é uma situação de tensão. Eu não sei se você sente isso. Você tem certeza de que o Lula vai poder governar? Eu não sei. Eu não sei. E vejo com bastante pesada como o país pode retroceder tanto em tão pouco tempo. Esse retrocesso me perturba muito. Era até algo que eu ia te perguntar. Se aí, para você em Roma, como que está na Europa a visão do que está acontecendo aqui? Se as pessoas estão, sei lá, se está no noticiário, se está mobilizado, não? Nada? Não. Não. Tá, tá, tá. Mas eu penso que não há uma compreensão da gravidade da situação. Não há uma compreensão da gravidade. Aqui está todo mundo achando que o Bolsonaro vai fazer igual o Trump. O Trump pegou, né, aqueles rednecks deploráveis, aqueles caras, né, que casam com a irmã, que tem filho com a própria mãe, os rednecks lá do Louisiana, do Alabama, eles estão achando que é isso que vai acontecer no Brasil. Não é. Não é. Não é. Não é. Quem vai tomar o Congresso não vai ser um bando de caipira retardado. Vai ser, serão matadores treinados e altamente motivados da extrema-direita bolsonarista. Então, aqui eles pensam que, e muitos militantes na esquerda europeia é muito organizada. É um exemplo que anota, viu? E mesmo a esquerda brasileira aqui é muito mais organizada. Isso é uma rede de apoio que salvou a minha vida. Mas eles não têm essa compreensão. eles estão minimizando o perigo. Vamos ver. Vamos ver. É isso. Cenas dos próximos capítulos. E não está longe, né? Está aí na puta. Não. Não, não está longe. Eu estou roendo minhas unhas aqui, viu, Cíntia? Estou muito preocupado com a Ingrid, muito preocupado com a Ingrid, muito preocupado com o Cucu. Olha, está fogo, viu? Está fogo. Então, está certo. Ricardo, só para eu também não esquecer aqui duas coisinhas, dois detalhes. Primeiro, o que você fazia antes de entrar na FUNAI? Por curiosidade, você falou, né? Antes de entrar na FUNAI, eu tinha um cargo público no IBGE e era advogado e professor. Eu sempre nunca acreditei em ser hiperespecializado, né? Eu era agente de estatístico do IBGE, eu conseguia fazer um horário flexível, eu dava aulas, eu ministrava aulas no Colégio Integral de Bragança Paulista e fazia uns bicos como advogado criminalista. E naquela reunião da Assembleia onde tudo isso aconteceu, quais outros países estavam lá? Você sabe? Não, não. Se você pegar... Vou pesquisar. Vou deixar. Mas você consegue levantar facilmente. Eu fiz amizade com o cacique Mapuche do Chile, o Zenon, e foi legal porque ele ajudou, ele nos ajudou a nos infiltrarmos na reunião. Abriu o jogo, né? Abriu o jogo com ele. Assim que nós fomos fazer o reconhecimento e já encontramos com ele, a Renê estava com uma camisa do Lula, a brasileira, nos entrosamos rapidamente, eu chamei ele de lado e falei, Zenon, você sabe o que está acontecendo no Brasil, porque nesses encontros só vão os indígenas mais preparados, não vai tonto, não. Ele falou, sei, lamento muito pelos meus irmãos, eu falei, Zenon, eu estou aqui para tentar de alguma maneira fazer um pouquinho de justiça para os seus irmãos brasileiros. Ajuda a gente, eu ajudo. E ajudou mesmo. E ajudou mesmo. Ele nos ajudou a ceder ao palácio do Ministério dos Assuntos Exteriores e nós conseguimos fazer a ação a qual nós havíamos nos proposto. O Zenon era chileno, ele estava com um amigo dele, que era de Metinia, Pananinha, que eu desconhecia, e esse cacique Zenon, ele também se relembrou muito do Álvaro Tucano. Ele já conhecia o Álvaro Tucano, que foi o representante brasileiro, o representante indígena brasileiro da última reunião. da última reunião. Ele falou, ah, o Álvaro, se eu não trouxe caipirinha aí não, se eu não trouxe caipirinha, é muito bom, né? Então, foi, 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 foi legal, foi legal, poder voltar a ter, ainda que por um único dia, contato com os povos indígenas, né? Passei meus últimos dez anos com eles, eu sinto falta. Que legal saber dessa história, porque eu não sei quem filmou, quem fez o vídeo, mas assim, tava sentado mais ao fundo e quando você, quando termina de falar e você sai, a pessoa grita fora Bolsonaro duas vezes. Então, essa pessoa entendeu a sua mensagem, ela sabia o que tava acontecendo, ela entendeu, ela concordou, e se manifestou também, Com certeza, com certeza. Então, era alguém que tava sentindo, embora alguns tavam com cara de perdido ali, nossa, o que que tá acontecendo, mas tinha gente entendendo realmente qual é a situação que... Ninguém defendeu o Marcelo Xavier, Cintia, ninguém. Você viu, dá pra ver lá. Os índios não são... Porque é culpado, Cintia, porque é culpado, porque sabe que eu não menti uma vírgula, porque é um miliciano, né? Se você aponta um dedo na minha cara, Cintia, e fala, Ricardo, seu indigenista, eu vou falar o quê? Eu não sou? Não, eu sou, eu sou, né? Essa é a reação, é a reação geral do bandido. É a reação geral do bandido. O bandido não reage ao esculástico porque a psique dele sabe, pô, é verdade, eu tô errado, eu tô errado. Não que ele se arrependa de estar errado, ou não que ele não goste, mas ele sabe. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada por essa oportunidade. É o mínimo que eu podia fazer, né? Pô, meu, ah, Ricardo, você fica xingando o Marcelo Xavier. Meu, eu dirigi palavras contra ele. Quanto ao Bruno, eles dirigiram tiros de espingarda. É isso, é isso mesmo. Então, obrigada, Ricardo, pela oportunidade, pela sua atenção, pelo seu tempo, por tudo, viu? A TV de Gênio, o Jornal de Gênio, estamos aqui com todas as portas abertas para você. De nada, disponha. Eu que agradeço vocês darem voz à nossa luta, à luta pela causa indígena, que é uma causa justa.